Fala, galera! Bom dia! Sejam bem-vindos no nosso vlog número 2, na flexibilização da quarentena aqui na zona sul do Rio. Estamos hoje aqui fazendo uma caminhada. Vocês perdoem aí que a câmera tá balançando um pouco, claro, porque a gente tá andando. Estamos aqui em Copacabana. Vamos falar pra vocês um pouquinho sobre como tá sendo essa flexibilização. A gente deve estar o quê, mano? Na segunda ou na terceira semana? Isso, na segunda. Acho que é na terceira semana. Na terceira semana, né? Então vamos ver aí como é que a galera tá se comportando. Vamos virar a câmera pra frente. Então, pessoal, como vocês podem observar, o copacabana não tá muito cheio, né? Tem a galera aqui do Castelinho, não pode filmar, senão tem que pagar 20 reais. Ali é o bom dia, né? É. É, estão buscando um pouquinho, né, que tá bastante sol. E o que você tá achando, meu, assim, do pessoal? Tá usando máscara? Como é que tá? A maioria, ó, a gente já não que sim, mas a maioria tá usando, tá respeitando. E isso que dá, né, gente, a sensação de que realmente pode ser feita uma flexibilização com conscientização. Eu acho que é isso que a população precisaria entender mais, pra que realmente as pessoas se sentissem mais seguras e voltassem, né, a fazer suas atividades normais, né? É isso. Se é que pode se chamar de normais, né? Novo normal. Novo normal. Vamos passar daqui e eu vou mostrar como é que tá a praia mesmo, a faixa de areia. Então, pessoal, como vocês sabem, está proibido você montar barraca na praia. Isso aqui é uma coisa, como eu falei no primeiro vlog, né, é inacreditável, né, Dani, ver a Copacabana desse jeito. É, muito mais tranquilo, né, gente? Você vê, ontem eu fiz um videozinho, aliás, eu fiz uns três videozinhos, gente, que eu tô encantada com essa areia, né, essa faixa enorme de areia que o Copacabana tem, sem muita barraca. Aliás, não tinha barraca, né? Então, assim, realmente deu uma leveza, né, só o mar, o barulho do mar, então isso aí tá sendo muito positivo, né? A gente sabe que os ambulantes precisam trabalhar, né, mas eu acho que tem um excesso. Aqui, por exemplo, tem um pessoal aqui, ó, vendo umas coisinhas, tá errado, né, não deveria. Mas, enfim, né, como você falou, as pessoas precisam trabalhar, a gente também não sabe onde o calo de cada um aperta, né? Mas é muito interessante você ver a faixa de areia sem nada. Aliás, uma coisa, né, aí eu vou acrescentar aqui, que eu abomino, é aquele excesso daquelas barracas que alugam mesa, que alugam cadeira e guarda-sol. Isso. Cara, aquilo toma toda a faixa de areia, toda, né, Dani? E a faixa de areia, gente, compõe a praia, então, assim, é o conjunto, é o mar e a faixa de areia. Se a faixa de areia tá praticamente toda repleta de barracas, tira o charme da praia, né? É, então, tu vê, né, um dia de um sol tão bonito, e, como eu falei, isso é uma coisa muito rara, eu não me lembro da última vez que eu vi isso, já falei isso mais uma vez no vídeo de ontem, eu tenho mais de 40 anos, eu não me lembro a última vez que Copacabana tava desse jeito aqui. Olha lá. Ou então, eu tava tentando de coisar no hotel. Ou então, nós, é, podia ter um acordo da prefeitura, colocar de assim, de anão, né, alguma coisa do gênero, pra pessoa ter a possibilidade de curtir essa praia que a gente tá falando, né? Então, vamos mostrar de novo, olha lá, como é que tá, só o pessoal ali jogando, né? Lembrando que tão liberados aí os esportes coletivos, então ninguém tá fazendo nada de errado. Mas é uma visão, né? Realmente é uma visão. Muito, muito tempo que eu não vejo isso aqui. Não tem lixo. Não tô vendo aqui, ó, negócio de picolé, água, tampinha de garrafa, palito de churrasco, eu não estou vendo. Você tá vendo, Marcelo? Isso aí é o que o homem faz com a natureza, né? Destrói. A gente sabe que a pandemia é uma coisa ruim, que a contaminação foi horrível, claro, mas isso aqui é uma lição a ser aprendida, né? Que as pessoas usem como reflexão, né, pra quando acabar a pandemia, que se procure manter, né, a limpeza da praia, a natureza conservada. Manter o paraíso, né, gente? Esse aqui é um paraíso, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. É incrível você conseguir andar no calçado. Eu sei que eu já filmei e pode estar parecendo repetitivo, né, mas isso aí. Gente, o que mais? É, ouvimos, né? Uma senhora ali conversando com a outra, falando do silêncio, né? Então, assim, eles sentem falta desse silêncio, né? Que, como eu também já falei, que compõe a praia, né? É, é onde a gente vê que falta muita intervenção no poder público, que é claro e evidente que todo mundo precisa trabalhar, sabe? A praia é um ótimo lugar pra você pegar e ganhar dinheiro. Ninguém aqui vai ser hipócrita ou tomo cerveja na praia, ou como churrasquinho na praia. Mas, assim, o excesso de gente realmente... Quando você vê a praia vazia, aí você vê realmente o que a gente perde, né? O tanto que a gente perde de natureza, de paz. Exatamente, gente. Pois é. Aí, amor, demos uma pausa rápida na caminhada pra você mostrar uma novidade aqui. É, achei interessante. Tudo bem que a gente só viu uma até agora, né? Alto em gel, sabão, água e toalhinha de papel, né? A gente tá em qual posto? No posto 1. Aqui a gente já tá no leme, já. A gente andou. Tem uma placa aqui, ó, falando também, né? Enfim, as instruções. Legal, né? Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa caminhada, na flexibilização. Passeio lindo, super tranquilo. Todo mundo aí usando a máscara. Dá pra ir numa boa, né, amor? Fazendo a sua parte. Até agora foram 4 quilômetros, né, amor? 4 quilômetros. Só que ainda tem a volta. Tem a volta. E o dia tá lindo, gente. Olha isso aqui. Tá bom demais. Olha a cor dessa água. Tá linda. Gente, um beijão do Casual Vinte por trás da máscara. Até a próxima. E como sempre, Daniel, um dos três e... Partiu!